Eu quero ver tu não quebra-lhe-se Tiaguinho, solta a porra do soninho Sou eu, nego lindo, sou eu, sou eu Sou eu, nego lindo, sou eu, sou eu Respeite minha raça, respeite minha cor Respeite minha raça, respeite minha cor Respeite minha raça, respeite minha cor Respeite minha raça, sou eu, nego lindo, sou eu, sou eu Bora, vamos tapar fundo dessa porra Tiaguinho, bota tapar fundo aí, que você que sabe Eu quero pedir mais uma coisa, por favor Ninguém deu a do enxerido, nem eu falar merda no microfone, não Deixa o Tiaguinho fazer o show dele, certo? Cristiano, Cristiano, tom, batatinha, vai tomar no cu que eu tô vivendo a minha vida Não preciso de você, tá certo?